Música Música Domingão A gente aqui no vale Enquanto você está aí sentado Achei televisão Engordando A gente está aqui no sofrimento Areia, ó, bate na areia Ádria, onde é a Ádria? Vento contra Ninguém quer ser feio, né? Me ouve você agora, né? Brutalidade Sem fomento Quatro morrendo Aqui é sem fomento 50 km O alemão Arregou Arregou Ficou só a mulherada Nossa, na cidade Estamos chegando Agora já viu ela Agora nós temos no céu Uhul Mulherada do pedal livre Uhul Tchau Música Música Legenda por Sônia Ruberti